Temos todos bem noção que a conclusão do acordo de comércio entre a União Europeia e o Mercosul é absolutamente estratégico para podermos ter melhores oportunidades de aumentar as relações comerciais num sentido e no outro. E aquilo que tenho dito ao Presidente Lula da Silva é que o Brasil pode sempre contar com Portugal como verdadeiro ponta de lança para trabalharmos para a conclusão tão rápida quanto possível do acordo entre a União Europeia e o Mercosul e tenho registado a grande determinação do Presidente Lula da Silva em tão rapidamente quanto possível podemos chegar finalmente a este acordo.